Esse é o Yuri Matins E o pau dele sempre tá na brisa, ele é careta Fazer a montagem dele que tá explorada Essas tem coisas, tem coisas, tem coisas, tem coisas, tem coisas de bucetada Essas tem coisas, tem coisas, tem coisas, tem coisas de bucetada Essas tem coisas, tem coisa, tem coisas, tem coisas, tem coisas, tem coisas de bucetada Fazer a montagem dele que tá explorada Essa tem coisas, tem coisas, tem coisas, tem coisas de bucetada Eu também sei calcinha Vem de vestido eu também sei calcinha Sabe por que? Que fica mais fácil, moleque Eu te puro, te puro, te puro piru novinha Vem, vem Tu vem de vestido eu também sei calcinha Vem de vestido eu também sei calcinha Te puro piru novinha Te puro piru novinha Vem, vem Esse é o Eluri Matins Fazer a montagem dele que tá estourada Aê, vai Aê, vai Aê, vai Aê, vai Aê, vai Tu, 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 tu Esse é o Eluri Matins E o pau dele sempre tá na brisa E ele é careta Tu, 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 tu Fazer a montagem dele que tá estourada Essa sem coisa, sem coisa, sem coisa, sem coisa, sem coisa, sem coisa de bucetada Fazer a montagem dele que tá estourada Essa sem coisa, sem coisa, sem coisa, sem coisa de bucetada Tu vem de vestido eu também sei calcinha Vem de vestido eu também sei calcinha Sabe porquê? Que fica mais fácil, moleque Eu te puro, te puro, te puro o piru novinha Vem, vem Tu vem de vestida, eu também sei calcinha Vem de vestida, eu também sei calcinha Te puro o piru novinha Te puro o piru novinha Vem, vem Esse é o Yuri Matins Fazer a montagem dele, que tá explorada Aê, vai Aê, vai Aê, vai Aê, vai Aê, vai Aca não foi A minha voz deu mais pica danado